Amanhã, 19 de agosto, é dia nacional do ciclista, categoria na qual eu me incluo, Ana. Mas vale lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase metade das pessoas que morrem no trânsito em todo o mundo são pedestres, ciclistas e motociclistas. Um dado extremamente preocupante, né, Roberto? E para reduzir os acidentes nas vias urbanas, o governo federal vem investindo em políticas públicas. Confira na reportagem de Cleide Lopes. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o terceiro país do mundo com mais mortes no trânsito, atrás apenas da Índia e China. Dados do Ministério da Saúde mostram que aqui são 40 mil pessoas que perdem a vida por ano nas vias. Mortes que poderiam ser evitadas. Os pedestres, ciclistas e motociclistas são os mais vulneráveis. A manutenção da vida é uma responsabilidade que deve ser compartilhada. As nossas campanhas educativas vão sempre na direção de dizerem ao condutor que ele precisa, no trânsito, cuidar do outro, né? Cuidar do menor. Além das mortes, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes em acidentes de trânsito. Um prejuízo não só para as vítimas, mas também para as famílias e a sociedade como um todo. Os acidentes de trânsito têm grande impacto econômico, já que custam aos países, segundo a OMS, cerca de 3% de seus produtos internos brutos. O papel do governo federal é orientar os municípios e estados sobre as políticas públicas que garantam a redução dos acidentes de trânsito e fornecer meios para uma estatística mais real. Para isso, até o final do ano, será entregue um novo registro nacional de dados. O Ministério dos Transportes também vai lançar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões nas Vias Públicas. Cada morte que acontece no trânsito causa uma dor no gestor, porque toda morte no trânsito é evitável. Esse é um princípio fundamental, sabe? Não dá para aceitar como assim, ah, não, é normal a morte no trânsito. Não é normal. É evitável. Se é evitável, então vamos tomar as decisões que possam evitá-la. A missão da gente é criar um trânsito harmonioso, né? A gente precisa ter um trânsito que dê conta de todas as pessoas, né? Das pessoas. Eu acho que esse é o mais importante, né? De todas as pessoas.